Eu estou convencido que o Brasil vive nesse final do ano de 2023 a oportunidade que poucas vezes ele teve na história. Finalmente, se o Brasil souber tirar proveito das oportunidades que estão colocadas para nós em várias áreas, eu acho que o Brasil pode finalmente deixar de ser tratado como um país em via de desenvolvimento e ser um país efetivamente desenvolvido. Para isso, a gente não pode esquecer de cuidar do povo, porque o país só será definitivamente desenvolvido quando o povo estiver comendo, quando o povo estiver estudando, quando o povo tiver acesso a lazer, ao emprego decente, que foi essa outra iniciativa importante que tivemos com o Biden e com os sindicalistas americanos e os brasileiros. Tentar criar a ideia de que é possível a gente criar nesse mundo digitalizado, em que a maioria dos trabalhadores não conhece nem o seu patrão, o emprego decente para que as pessoas possam se tratar de forma adequada. Vocês sabem que essas pessoas que trabalham em plataformas, muitos meninos que trabalham de bicicleta, que trabalham de motocicleta, muitas vezes eles não têm banheiro para se frequentar, muitas vezes têm o problema de falta d'água e que essa gente tem que ser tratada com respeito. O que nós queremos é isso. Não é que nós queremos obrigá-lo a trabalhar com uma carteira assinada, não. Ele tem o direito de querer ser empreendedor individual, mas ele tem também o direito de ser tratado com forma decente, com respeito, com seguridade social. Então, tudo isso está planejado, tudo isso está em andamento e eu estou muito feliz. Eu confesso a vocês que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas, poucas momentos na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado e o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente há oito anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e, quem sabe, na segunda-feira já está outra vez trabalhando. Se Deus quiser, isso que vai acontecer na minha vida. O senhor já tem um retorno de quanto tempo? Fica afastado? Não, se depender de mim, eu não fico nem um dia, cara. Se depender de mim, eu me interno na sexta-feira, faço a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Se depender de mim, na segunda-feira, para surpresa do estúca, eu estarei lá no parado do planalto despachando uma alvorada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade, ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia e se esquece também da verdade, porque eu tenho mesmo medo de anestesia, porque eu vou ficar dormindo, sabe, e eu não gosto de perder o domínio da minha consciência, mas os médicos dizem que também a anestesia avançou muito, dizem que hoje, como no passado, não dizem que hoje é mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo. Eu estou muito otimido com relação ao momento que vive o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga colocar na cabeça da juventude, das meninas e dos meninos desse país, sabe, a perspectiva de que eles vão ter um mundo melhor, de que eles vão ter um emprego melhor. Sabe, o jovem hoje, quando eu tinha 16 anos, que eu entrei no Senai para fazer um curso de terreno mecânico, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria construir minha família, queria, sabe, hoje a molecada tem curso universitário e não sabe o que querem ser, porque o mercado está muito difícil, está muito trancado o mercado. Sabe, as pessoas estão com pouca perspectiva. Então, o papel de um presidente é tentar, sabe, criar essa expectativa. Você pensa que foi fácil a gente aprovar a lei, sabe, do salário igual para mulher e homem, quer dizer, da mesma função, é uma coisa que está na CLT desde 1943, mas nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado. Você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil. Mulher e homem tem que ganhar igual e dizer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, aproveitando o ensejo da diversidade, no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher para cá? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou tentando escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não, não precisa perguntar essa questão de dinheiro ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. É no momento certo. Vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Porque, veja, eu disse que a minha vitória iria trazer o país de volta à normalidade. O Congresso Nacional faz política, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Eu quero votar isso. Eu não quero ficar nessa disputa entre político e judiciário, entre judiciário e executivo, não. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem. Se vocês trabalharem para dar a notícia mais verdadeira possível, se o político trabalhar para fazer as coisas da melhor qualidade, se o Poder Judiciário votar corretamente, as coisas têm que ser votadas. É disso que a sociedade brasileira está precisando. Os anos da predominância da fake news acabou, gente. Eu sei que ainda é muito forte, mas nós precisamos estar convencidos que nós temos que vencer a mentira. Nós temos que vencer, porque o país não pode suportar os anos que nós vivemos. Presidente, o senhor montou uma base no Congresso, o senhor conseguiu concluir a reforma ministerial, montou uma base no Congresso. Queria saber o que o senhor espera, qual é a sua prioridade para esse Congresso no Legislativo, e que tipo de apoio o senhor espera dos partidos que indicaram ministros para o seu governo? Presidente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre disse para vocês, sempre disse para vocês, eu sempre disse para vocês que não tinha conversa com o Centrão, que a minha conversa era com o Partido Político. E eu conversei com os partidos políticos, que eu achei que deveria conversar. Compus o governo. Eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal, não tenho na Câmara e no Senado nenhum projeto Lula. Todos os projetos que nós mandamos para lá, chama-se Projeto Brasil. É de interesse do povo brasileiro. O que eu espero é que os ministros que fazem base do meu governo, convençam as suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro. E tudo que está na Câmara para ser votado é de interesse do povo brasileiro. Não haverá nada que não seja de interesse do povo brasileiro. Quando a gente manda um projeto para a Câmara, eu nunca mandei nenhum projeto achando que deputados e senadores têm obrigação de votar naquilo que quer o Presidente da República ou que quer o Ministro da Fazenda. Às vezes tem emenda que ajuda a melhorar. Às vezes tem emenda que ajuda a piorar. Naquilo que piora, a gente pode vetar. Naquilo que melhora, a gente pode deixar. É simples assim. Eu não faço da governança nenhum sacrifício. Tem gente que acha que é difícil governar. Tem gente que acha que sofre. Tem gente que não dorme. Eu durmo muito tranquilo. Sei dos problemas do Brasil. Sei do compromisso que eu tenho de tentar resolvê-los. Eu sei o que é a fome. Eu sei o que é a pessoa ficar desempregada. Eu sei o que é a pessoa ficar na rua. Eu sei que é a pessoa ser vítima de enchente. Eu sei de tudo isso, porque eu já vivi tudo isso. Não diga uma coisa ruim na minha vida que eu já não vivi. Então, como eu já vivi isso, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho de tentar cuidar disso. E eu vou tentar cuidar com muito carinho. E eu faço no exercício da Presidência uma coisa confortável. Nem quando, muitas vezes, vocês da imprensa dizem que eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu fico nervoso com o estuca. Porque ele quer que eu tire fotografia sorrindo toda hora. Eu falo, estuca, às vezes eu tenho que ser normal. Tem que ir todo dia. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso quando, sabe, eu não faço aquilo que eu tô com vontade de fazer. Mas, no mais, eu gosto do que tô fazendo. Briguei muito por isso. Tem um cara que não pode reclamar do exercício da Presidência sou eu, que eu tava fora. Eu briguei pra votar. E briguei muito. Eu sei o que eu enfrentei pra votar. Eu sei o que eu fui vítima nesse país. Nem isso me deixa magoado. Eu votei. Agradeço um milhão de vezes ao povo brasileiro. Agradeço aquela vigília que tomou conta de mim durante 580 de ano na Polícia Federal. Agradeço a solidariedade. E agradeço inclusive os eleitores que não votaram em mim. Terminou as eleições. Eu não quero saber em quem que a pessoa votou. Eu não quero saber em quem que vai votar. Eu tenho que governar o Brasil até dia 31 de dezembro de 2026. E vou governar com maior amor, com maior carinho, tratando vocês com respeito, que nem sempre vocês tiveram. Dando a resposta que nem sempre a que vocês esperam. Mas eu quero fazer com vocês a relação mais honesta e mais fiel que um presidente já teve com a imprensa brasileira. Essa é a minha função. Eu estou convencido que vou fazer isso da melhor qualidade. Se alguém um dia disser pra vocês que o Lula está nervoso, o Lula está irritado, não estou nervoso. Não fico nervoso com a Câmara. Não fico nervoso com o Senado. Não fico nervoso com ninguém. Ou seja, eu não tenho o direito de ficar nervoso. Eu tenho o direito de compreender o papel que eu estou exercendo. Ninguém me ofereceu. Eu briguei pra estar aqui. Porque, portanto, se eu tiver que me queixar de alguém, é de mim mesmo. Eu só tenho que me queixar e falar, você se meteu nessa porque você aqui, você já conhecia, você já sabia. E eu me meti. Sabe por quê? Porque eu acho que nós vamos recuperar o Brasil. Vocês vão ter muito orgulho quando vocês viajarem pro exterior, que mostrar o passaporte brasileiro, vocês vão ver o carinho que vocês vão receber da doana de cada país. Diferentemente do que era um ano atrás. Vocês vão ser tratadas, sabe como assim? Graças a Deus, chegou meus amigos brasileiros e brasileiras aqui pra me visitar. Vai ser assim que esse país vai ser daqui pra frente. E é por isso que eu estou feliz de governar o Brasil. A última pergunta. Alguma mudança na caixa? A gente vai assistir essas mudanças na caixa nesse próximo dia? Eu acabei de falar, eu acabei de falar pra você que não adianta você ficar torcendo pra água que você quer que passe mais da ponte, chegue logo. Ela vai chegar no momento certo. Na hora que eu tiver que mexer em alguma coisa, eu vou mexer. Vocês saberão que não haverá nada feito à meia-noite, será sempre de dia. Com o comunicado expresso à imprensa. Só eu tenho o direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar. Então fique tranquilo que isso será feito com a maior tranquilidade em qualquer mexida que eu vou dar. O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Alckmin, que foi o povo brasileiro que deu. Mas o restante eu posso mexer em qualquer um e posso dizer que por enquanto não estou disposto a mexer com nada. Eu estou disposto a fechar o ano bem, estou disposto a aprovar as coisas que tem que acabar no Congresso Nacional e estou disposto a passar no final de ano junto com a minha família bem feliz. Um beijo no coração. Obrigada, gente. Boa segunda. Boa segunda. Boa segunda. Boa segunda. Boa segunda. Você acompanhou a entrevista do presidente Lula aos jornalistas no Palácio do Itamaraty. Durante a conversa com os jornalistas, Lula falou sobre a relação do Brasil com o mundo, sobre a política externa do país. Disse que essa política externa melhorou e vai ficar ainda melhor. O presidente também comentou sobre o procedimento cirúrgico pelo qual ele vai passar na sexta-feira uma intervenção no quadril. Lula disse que está esperançoso e que espera estar bem para despachar o quanto antes do Palácio da Alvorada. A qualquer momento nós voltamos com mais informações para você. Então continue ligado aqui no Canal GOV e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. E aí